Fala pessoal, é o seguinte, hoje vamos fazer um react aqui desse atleta Italo Hidney, atleta profissional que é um dos atletas mais fortes do Brasil, o cara que tem um dos níveis de treino mais altos do Brasil ele é fisiculturista profissional, ele é treinador e também é conhecido como um dos atletas mais fortes do Brasil então se segura que hoje a gente vai conhecer mais essa fera, vamos lá Já pensou em garantir o whey protein, creatina, uma camisa para treinar e ainda um energético full por aproximadamente 130 reais? Galera, imperdível, esse é o combo que eu montei para vocês lá no site da Growth, eu vou deixar o link aqui embaixo você vai utilizar o meu cupom IK e vai pagar aproximadamente 130 reais por whey protein, creatina, camisa de treino e ainda um energético acesse o link, utilize meu cupom IK para garantir esse super preço e tamo junto, vamos continuar Pessoal, antes de mais nada, me sigam aqui no Instagram, arroba culturismo DC, é muito importante eu já falei bastante do Italo Hidney lá, então se você não conhece ele e me seguisse no Instagram, você já estava conhecendo Esse aqui é o perfil dele, arroba Italo Hidney, eu vou deixar na descrição se vocês quiserem acompanhar e ele é fisiculturista profissional, duas vezes campeão brasileiro e um dos poucos campeões no Brasil do Arnold Klesk Pessoal, isso mesmo, ele é campeão do Arnold Klesk, e o Italo Hidney é muito conhecido, ele é atleta profissional então isso deixa ele no know-how dos profissionais das antigas aqui no Brasil Se eu não me engano o Arnold Klesk que ele venceu foi em 2016, então já tem 5 aninhos aí ele já tem bastante tempo, conhece toda a galera do meio mas atualmente ele tem ficado bem conhecido justamente por seu método de treino galera ele usa aquele método que é sempre assim ó, mais peso, mais repetições, mais séries durante muito tempo então é basicamente esse o método de treino do Italo Hidney claro que com muita consciência, periodizando da maneira que tem que ser o Italo é muito inteligente, é um cara muito bem assessorado se vocês, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí alguns exercícios que ele realiza não fiquem pensando que ele tá se matando, que ele tá fazendo a coisa de todo jeito, não ele é muito bem assessorado, inclusive o fisioterapeuta dele é o mesmo fisioterapeuta do Edu Correia o Kleber Caiado que tem uma excelência animal na sua profissão então com certeza se houvesse grandes problemas o Kleber Caiado faria questão de passar isso pro Italo, pessoal então eu separei alguns vídeos pra gente dar uma olhada aqui ó e o primeiro deles que eu achei bem interessante e trouxe aqui pra vocês é essa remada cavalinho levando em consideração que essas placas aqui, essas anilhas, elas tem cada uma 20kg contem comigo pra vocês terem noção com quanto de peso esse cara faz a remada cavalinho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 isso mesmo galera, são 180 e fucking quilos aqui na remada cavalinho e vocês podem pensar que ele vai fazer de todo jeito, mas não galera reparem como é um movimento muito bem feito, muito bem realizado com uma ótima amplitude, contraindo tudo as costas aí e é por isso que o Italo Hidney ele é completamente diferenciado era um cara que muita gente esperava dele, mas ele tá afastado das competições aí já tem um tempo série muito bem feita, Italo Hidney, fucking demais, muito forte imagina aí como é esse pessoal que tá treinando aqui de lado vendo esse monstro fazendo esses exercícios com essa carrada de peso vamos seguir aqui pessoal, porque tem esse exercício aqui ó quem treina de verdade, quem se dedica na musculação sabe que o desenvolvimento militar é um exercício extremamente difícil galera extremamente difícil e aqui a gente tem o Italo Hidney realizando o desenvolvimento militar com 3 plaquinhas de 20kg de cada lado galera isso totalizando 120kg totais de anilha e como essa barra é uma barra feita justamente pra quem treina mais pesado ela deve pesar aí no mínimo aí de 15 a 20kg também então levando em consideração que a barra tem 20kg a gente tem 60kg de cada lado dá 120kg mais 20kg da barra 140kg se você já realizou o desenvolvimento militar nessa angulação você sabe que é extremamente pesado e esse é um peso impressionante pra esse exercício vamos seguir aqui ó porque esse monstro aqui vai realizar agora uma variação no agachamento que a gente chama de front squat que é um exercício muito bom e eu particularmente gosto de utilizar algumas vezes e o Italo Hidney galera é muito ignorante né ele aqui tá dizendo ó se liga na descrição vou ler pra vocês ó hoje sem abusar de carga e me recuperando de um incômodo de umas semanas atrás decidi ir light decidi ir light e fazer um front squat e não é que 180kg ficou leve bicho pra vocês verem aí o cara tá considerando 180kg no front squat galera 180kg apoiados nos ombros fazendo um front squat e ele achou leve e continuou dizendo semana que vem volto nos 220kg novamente para as próximas working sets né que é a série de trabalho aí do treinamento quem tá ligado nos termos em inglês sabe mais ou menos o que é isso então muito impressionante pessoal 180kg e novamente ó só reiterando pra vocês são repetições muito bem feitas são movimentos com a consciência muito boa são movimentos com amplitude muito boa sempre muito atento naquilo que tá fazendo e o Italo Hidney é um cara que defende muito a periodização então tenham certeza que ele sabe e sabe muito bem o que tá fazendo aqui e o mais bizarro galera que eu acho que a galera da academia dele acha são esses halteres aqui que ele montou aqui ele conseguiu montar dois halteres de 62kg e vejam tem anilha de todos os pesos mais fina, mais grossa tem elástico segurando, tem tudo pra fazer o desenvolvimento militar e ele escreveu aqui que quer ir pra 66kg e talvez 70kg em cada halter beleza galera? aqui a gente tem 62kg de cada ladinho somente isso e a dificuldade pra esse exercício aqui foi justamente o halter ser tão grande que ele fica colidindo um contra o outro aí ó vocês vão ver quando ele realiza o movimento que o halter chega a encostar um no outro né e isso pode desequilibrar e aí infelizmente é fazer com que você perda uma repetição ou duas porque pô é muito peso né pode forçar a articulação aí por uma batida e um desequilíbrio então é realmente perigoso ele quer montar halteres mais pesados porém menores pra que ele consiga aí fazer um movimento com um pouco mais de tranquilidade sem medo que que venha a causar algum problema galera repara isso aqui velho ó ó o quanto é bizarro ó é anilha de todo tamanho de toda espessura é elástico 2, 3, 4 elástico eu acho que o dono da academia do Italo Hidney aí deve ser um cara que gosta muito de vê-lo treinar porque já imaginou o Italo Hidney indo treinar numa Smart Fit da vida nem peso tem lá pra ele né velho e galera tem esse exercício aqui também que eu separei pra vocês verem ó se liga a gente tá vendo aí que a Growth né tá trazendo halteres cada vez mais pesado já tinha um de 100kg lá se eu não me engano agora tem um de 120kg vai chegar halteres de até 150kg no halteres e aí tem aqueles desafios lá martelo do Tori etc e cara se liga aqui no que o Italo Hidney fez ele pegou uma barra W aquela barra que a gente faz rosca direta e simplesmente adicionou peso e mais peso totalizando aí 113kg pra remada unilateral livre ou serrote como vocês queiram chamar galera isso mesmo são 113kg e ele colocou aqui o seguinte ó a meta é fazer 20 repetições com o dumbbell que o Cariani me desafiou eu acho que é aquele dumbbell de 110kg lá do Ironberg CT do CT do Renato Cariani mas cara o cara pegou aqui fez quantas repetições vamos contar pra ver quantas ele faz uma vamos lá ver vamos contar vamos contar junto aí ó um dois três quatro cinco seis sete será que vem mais? vem mais uma oito isso galera seguinte ele fez oito repetições tranquilas com 113kg e o detalhe é que aqui é muito mais difícil galera por quê? porque o peso está nas duas extremidades então se você perder a linha se você balançar demais ele vai pesar mais pra um lado ou pro outro e você vai acabar se perdendo com um halter de 110kg eu acredito que o Ítalo faça aí pelo menos 15 repetições de maneira bem tranquila galera isso mesmo eu acho que devido a esses extremos de peso aqui fica mais difícil realizar dessa forma então eu acho que o Ítalo vai vai pegar tranquilo aí esses halteres mais pesados que a gente tem aqui nos CTs do Brasil e claro galera pra finalizar eu quero mostrar pra vocês aqui esse levantamento terra e dizer o seguinte eu acredito que isso aqui são anilhas de 20kg galera então se são anilhas de 20kg vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 6 anilhas de cada lado totalizando aí 120kg de cada lado 240kg totais sem contar o peso da barra certo? vou soltar aqui pra vocês verem quantas repetições esse cara faz e também vou mostrar pra vocês o vídeo do Chris Bumpster que faz levantamento terra com esse mesmo peso aqui inclusive no treino de ontem vamos lá realizou um movimento vejam agora o segundo vamos lá Ítalo Hidney mais um 3 mais um pra conta vamos vamos 4 vamos mais uma vamos que cabe mais uma será que vem a quinta? será que vem a quinta? vem vem nossa senhora do céu velho ele fez 5 movimentos aí com 240kg pela madrugada não tem como velho e eu trouxe esse vídeo do Chris Bumpster aqui galera o Chris ali eu acredito que essas anilhas aqui tenham em torno de 20 22kg aí também e o Chris Bumpster como diz ele aqui ó fez 9 repetições há 9 semanas e meia do show né então o peso é parecido ali é um peso meio que compatível porém o Chris Bumpster conseguiu arrancar aí 4 repetições a mais sem contar que o Chris Bumpster é grande pra caramba né bem alto também mais alto que o Italo Hidney então impressionante demais Italo Hidney atleta profissional brasileiro um dos atletas mais fortes do Brasil e agora eu vou lançar um desafio aí pra vocês eu quero saber de vocês se vocês conhecem alguém mais forte que o Italo Hidney se tu conhece pode ser conhecido pode não ser pode ser anônimo deixa na descrição aí que eu vou fazer eu vou conversar com esse pessoal pra ver se eles querem participar dos desafios que a Growth tá lançando lá na área 51 então comenta bastante aí embaixo manda esse vídeo pra galera pede pra galera vir aqui colocar nos comentários Igor eu faço remada com tanto de peso eu faço supino com tanto de peso que aí eu vou ver um aparato geral e vou conversar com o pessoal da Growth pra ver se a gente consegue levar alguma dessa galera aí alguém desse pessoal aí pra participar dos desafios lá na área 51 fechou rapaziada então é isso aí Italo Hidney siga o Instagram dele arroba Italo Hidney e pessoal muito obrigado mais uma vez até a próxima e tamo junto e aí e aí